Olha, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré é uma das maiores manifestações de fé no país, particularmente no Pará, onde acontece o tradicional sírio de Nazaré. E agora em setembro, os devotos da Virgem de Nazaré festejam o sírio em Brasília. A devoção pelo sírio de Nazaré, na capital federal, está presente entre os fiéis desde a sua inauguração em 1960 e se tornou um costume anual na paróquia que leva o título da Rainha da Amazônia no Lago Sul, a partir de 1974. A imagem da padroeira até 1998 era igual à do Santuário de Nazaré, em Belém, no Pará. A partir de 1999, essa passou a ser a imagem oficial da padroeira, uma réplica da que existe no Santuário de Nazaré, em Portugal. Muitos devotos, a maioria paraenses, se reúnem para celebrar a Virgem de Nazaré um mês antes do sírio tradicional em Belém. De hoje até o dia 9 de setembro, haverá uma extensa programação religiosa, com a tradicional processão do sírio de Nazaré no domingo. Nós fazemos uma processão no Lago Sul, é aquela devoção, de puxar, né? Então as pessoas seguram na corda, em oração, segurando a sua vela, é naquele intuito de puxar, de carregar, de estar ao lado de nossa mãe, de Nossa Senhora de Nazaré. Então os paraenses juntaram e trouxeram essa tradição, né? Uma tradição bela, onde fomos pegar lá de Portugal, que nasce em Portugal, e logo após em Belém, com o achado, né? Da imagem à beira do rio, e logo que levavam para outro local, e essa imagem retornava à beira do rio. Então uma tradição muito forte de Nossa Mãe de Nazaré. Durante a festividade, também há uma exposição dos mantos que foram usados nas procissões da paróquia, desde 1999 até o do ano passado. Alguns são temáticos, com detalhes belíssimos, e todos feitos à mão, com muita oração. O último foi em homenagem aos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de Brasília. E o desse ano ainda é surpresa, mas será em homenagem ao ano do laicato. É trazer dentro de temas atuais, né? Então quem foi a primeira leiga a servir? Maria, né? A primeira serva do Senhor. Então isso que a gente quer demonstrar aqui na paróquia, que nós temos uma mãe, temos uma intercessora, temos uma paróquia dedicada à Nossa Senhora de Nazaré. Dona Glória paraense, e frequentadora assídua da paróquia. Muito devota de Nossa Senhora, ela não nega o seu amor à Virgem Maria, ainda mais depois de uma graça em sua vida. Olhei assim rapidamente a televisão, estava passando o sírio e eu pedi para a Nossa Senhora proteger a minha filha, eu já estava com 40 anos, já era uma gravidez de risco, e além do mais eu tinha um cisto na vara esquerda. A minha filha nasceu com problema de bilirrubina dela, estava 19.8, com 20 pontos ela poderia ter uma lesão cerebral, e eu também tive infecção generalizada. Então eu só lembrava naquele momento a Nossa Senhora do sírio, da profissão lá em Belém, e eu me entreguei realmente na mão dela. Eu prometi assim, sei lá, eu vi naquele momento quanto Nossa Senhora era morta.